Samsung Galaxy A35 ou Motorola Edge 40 Neo, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A35 como o Motorola Edge 40 Neo, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A35 pesa 209 gramas. E tem 8,2 milímetros de espessura. Já o Moto Edge 40 Neo, pesa 170 gramas. E tem 7,79 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A35 vem com uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 390 ppi. Já no Moto Edge 40 Neo, você vai encontrar uma tela Pi OLED de 6,55 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 402 ppi. Referente às câmeras No Galaxy A35, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. E a outra é uma câmera de 5 megapixels para fotos macros. Já o Motorola Edge 40 Neo, vem com duas câmeras traseiras, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 13 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy A35, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Moto Edge 40 Neo, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A35, você vai encontrar o processador Exynos 1380, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Motorola Edge 40 Neo, você vai encontrar o processador da Immensity 7030, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A35, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A35, ou Motorola Edge 40 Neo? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.